Bom, dando continuidade ao nosso curso de mecânica estatística, tendo em vista que no último vídeo dessa nossa quinta aula, eu apresentei para vocês o ensemble grande canônico. A gente conseguiu obter a distribuição de probabilidade, qual é a probabilidade do seu sistema ser encontrado em determinado microestado. E a partir disso, a gente também definiu a grande função de partição, que vai ser exatamente a função que normaliza a distribuição de probabilidade. Vamos fazer agora o próximo passo natural, principalmente, levando em conta o nosso objetivo aqui, o nosso grande objetivo nesse curso de introdução à mecânica estatística, e vamos determinar como é que a gente faz para poder obter o limite termodinâmico, a partir da descrição estatística via ensemble das pressões, como é que a gente faz para poder fazer a conexão com a termodinâmica a partir das considerações estatísticas. Nesse caso aqui, eu vou seguir a mesma metodologia que eu segui no ensemble canônico e no ensemble das pressões. Então, eu vou até ser mais breve aqui. A única coisa que vai variar exatamente para os outros dois ensembles é na hora que a gente for formalizar o limite termodinâmico mesmo em termos da densidade, no caso aqui, do grande potencial termodinâmico, que vai ser a função, o potencial termodinâmico, que a gente faz a conexão com a termodinâmica aqui no ensemble grande canônico. Mas vocês vão ver que a ideia é exatamente a mesma. Mas, bom, assim como nos outros ensembles, a conexão com a termodinâmica aqui, o limite termodinâmico do ensemble grande canônico, vai ser feito a partir da função de partição. Exatamente porque a função de partição normaliza a distribuição de probabilidade, e, por conta disso, ela contém a informação de todos os microestados, porque as informações dos microestados estão contidas na função de partição, porque a gente tem que somar em todos os microestados. Então, vamos só reescrever aqui, já que a nossa conexão vai ser feita a partir dela. Então, a nossa grande função de partição, somatória em todos os microestados, de exponencial de menos beta energia desse microestado, mais beta mi nj. Mas, bom, o que acontece com o sistema físico, no ponto de vista estatístico, quando a gente vai para o limite termodinâmico? Se vocês se lembrarem, o limite termodinâmico é caracterizado pelo pico, exatamente, do número de microestados associado a um determinado macroestado. Se vocês se lembrarem, quando a gente estava analisando estatisticamente, lá no ensemble microcanônico, o número de microestados de um sistema, em função exatamente daqueles parâmetros que definem o macroestado do sistema, energia, volume e número de partículas, se vocês se lembrarem, à medida que a gente ia aumentando o nosso sistema, indo para o limite termodinâmico, esse gráfico daqui ficava cada vez mais pronunciado. Quanto maior fosse o nosso sistema, ou seja, à medida que a gente fosse tendendo para o limite termodinâmico, essa largura daqui, a largura relativa ia fechando e esse pico ia ficando cada vez mais pronunciado. De forma que esse pico daqui corresponde à termodinâmica do sistema, certo? A energia, o volume e o número de partículas desse pico daqui, do número de microestados, corresponde exatamente ao macroestado que o nosso sistema termodinâmico se encontra. E por que ele vai se encontrar nesse cara daqui? Porque o número de microestados é gigantescamente maior do que as outras configurações de UVN, do que os outros macroestados. Isso significa que a probabilidade dele ser encontrado nesse pico daqui, dado a maneira como ele fica mais pronunciado, é gigantescamente maior. Então, no limite termodinâmico, só relembrando, o ômega vai ficar cada vez mais pronunciado na situação do regime termodinâmico, nos macroestados de equilíbrio, quando a gente vai analisar o nosso sistema do ponto de vista termodinâmico. Então, por conta disso, como a gente sabe que o ômega vai ficando cada vez mais pronunciado e a gente usa isso no limite termodinâmico, assim como usei nos últimos ensembles, é mais conveniente escrever a nossa função de partição em função dos microestados. Somar em todos os microestados é a mesma coisa que você somar nos macroestados. E como aqui no macroestado, eu vou trocar o E pelo U, porque lembrando, eu estou usando aqui o U para representar a energia de um macroestado e o E, o EJ no caso, para representar a energia de um microestado específico, mais beta-mi-N. E como é que a gente está fazendo a soma nos macroestados, a gente tem que colocar aqui o peso de quantos microestados com aquele macroestado existem. Aqui no caso, eu vou colocar ômega só de U e de N, não vou colocar o V. Por quê? Porque aqui como a gente está somando nas energias e nos números de partículas, em todos os macroestados possíveis com U e N, porque são exatamente essas grandezas que flutuam no nosso sistema, levando em conta que ele está em contato com o reservatório de temperatura e de partículas, então eu só vou colocar esse cara aqui. A dependência no V, como ela não vai ser somada, eu não vou explicitar ela aqui. Então aqui eu somo em todos os U e N, em todos os macroestados do sistema. Então só enfatizando, somar em todos os microestados é a mesma coisa que somar nos macroestados, mas colocando aqui o peso do número de microestados que existem com aquele valor de energia e o número de partículas do macroestado em questão. Então vamos lá. No limite termodinâmico, a gente viu que esse cara daqui vai ficando cada vez mais pronunciado, de forma que os valores desse somatório que estão fora desse pico pronunciado, eles não vão contribuir para esse somatório. Esse cara daqui fica tão pronunciado, o ômega do pico fica tão grande e o pico vai ficando cada vez tão fino que todos os termos que não correspondem ao termo do pico não vão fazer nenhuma diferença para esse somatório. No limite, esses outros termos vão todos ser desprezíveis, vão todos para zero praticamente. Isso significa que esse cara daqui, no limite termodinâmico, então no limite termodinâmico, esse cara daqui pode ser substituído pelo valor máximo dessa expressão aqui no meio. Então a gente pode substituir esse somatório por ômega de u n exponencial de menos beta u mais beta mi n no seu valor máximo. O que a gente faz aqui? Mesma coisa que a gente fez nos últimos ensembles, aqui deu para perceber que o procedimento é exatamente o mesmo. O que a gente faz? Vamos escrever esse cara daqui como sendo exponencial do ln de ômega. Quando a gente faz isso, esse cara daqui vai ficar o quê? Vai ficar exponencial de menos beta u mais beta mi n mais ln de ômega, ok? No caso, o que eu vou fazer? Já vou adiantar, vou colocar o beta em evidência. Então vou colocar aqui o beta em evidência, vai ficar u menos mi n, ok? E aqui ainda vai aparecer o nosso mais 1 sobre, no caso aqui, menos 1 sobre beta, menos 1 sobre beta, que é a mesma coisa que menos kt ln de ômega. E o que é ln de ômega no limite termodinâmico? ln de ômega é a mesma coisa que entropia sobre a constante de Boltzmann. Então essa constante vai embora, ok? E aqui vai ficar menos t, s. Então a gente tem que pegar esse cara daqui no maior valor, ok? Como aqui a gente tem uma exponencial com um expoente negativo, a exponencial negativa, o maior valor da exponencial negativa é a mesma coisa da exponencial negativa com o menor integrando, ok? Agora, quem que é esse cara daqui? Talvez não seja tão familiar essa expressão, mas percebam, isso aqui é uma transformada de legenda da energia. Isso aqui é uma transformada de legenda, levando em consideração, fazendo a troca da entropia pela temperatura e do número de partículas pelo potencial químico, ok? Esse cara daqui é o que a gente chama do grande potencial termodinâmico, que a gente representa por um Φ. Mais uma vez, ele não é tão apelativo para a gente, porque a gente não tem o costume de trabalhar com ele na graduação. Mas ele é um potencial termodinâmico, que é uma equação fundamental da termodinâmica da mesma forma, ok? Só para deixar claro, a partir dessa transformação de legenda, quem que seria o nosso dΦ? Como é que seria a forma diferencial dele? Seria menos sdT, menos sdT, menos pdV, menos ndμ. Então, perceba, a gente fez uma transformação de legenda nessa parcela, ok? E nessa parcela, uma transformação de legenda da energia, ok? Ou seja, a gente viu aqui que a nossa função de partição, ok? A nossa grande função de partição no limite termodinâmico, ela fica o quê? Ela fica exponencial de menos β, menor valor do potencial, do grande potencial termodinâmico. O que isso aqui quer dizer? Vamos lá, se vocês se lembrarem, quando a gente tem os potenciais termodinâmicos, os potenciais obtidos a partir de transformações de legenda e da energia, as condições de equilíbrio para eles, eu mostrei isso para vocês exatamente na nossa aula de revisão termodinâmica, corresponde à minimização desses caras. Então, na prática, se vocês voltarem lá nos potenciais termodinâmicos da primeira aula aqui do curso, ok? Eu comentei que toda vez que você tem algum sistema físico com reservatórios, é mais natural você trabalhar com o potencial termodinâmico associado a ele, ou seja, se você está descrevendo termodinamicamente um sistema em contato com o reservatório de temperatura e do potencial químico, ou seja, permite trocas de partículas, e de energia. A gente utiliza esse cara daqui, que é o potencial termodinâmico mais adequado para descrever o seu sistema, de forma que a condição de equilíbrio do seu sistema é obtida a partir da minimização desse potencial termodinâmico. Então, o fato de ter aparecido aqui o grande potencial termodinâmico no menor valor possível, mostra que esse cara daqui realmente tem a correspondência física, é realmente o grande potencial termodinâmico físico que a gente espera para o regime termodinâmico, que é exatamente aquele que vai ser atingido, na qual a situação de equilíbrio vai estar relacionada com o seu menor valor, já que a termodinâmica é definida a partir de estado de equilíbrio. Ou seja, na prática, o que a gente acabou de mostrar aqui é que o nosso grande potencial termodinâmico é no limite termodinâmico, ele pode ser escrito como sendo o quê? Só inverter essa equação. Se a gente inverter essa equação, a gente vai ter menos 1 sobre beta L e N da grande função de partição. Percebam que essa expressão aqui é mais ou menos um padrão. Deve ter percebido que isso aconteceu no caso do ensambo canônico, do ensambo das pressões e agora nesse ensambo. Fica aqui a dica, não é difícil de perceber que independente de qual for o reservatório do seu sistema, a gente sempre vai chegar a alguma expressão dessa forma. Mas enfim, no limite termodinâmico, esse tipo de situação aqui acontece. Até aqui, nada de diferente do caso do ensambo canônico do ensambo das pressões. A diferença vai vir a partir de agora, que é a seguinte. Como eu comentei com vocês nos outros ensembles, o limite termodinâmico é melhor escrito não em termos da função, da equação fundamental da termodinâmica, mas sim a partir de sua densidade. Tanto é que no ensambo canônico a gente não fazia o nosso limite termodinâmico com a energia livre de Helmholtz. A gente fazia com a energia livre de Helmholtz por partícula. No caso do ensambo das pressões, a gente não fazia com a energia livre de Gibbs. A gente fazia o limite com a energia livre de Gibbs por partícula. Para a gente dividir esses caras por N. Por quê? Porque a gente tinha uma noção melhor se esse limite existia ou não a partir das densidades. Enfim, já fiz essa discussão anteriormente. Então aqui, naturalmente, a gente também vai fazer algo semelhante. A gente tem que escrever mais conveniente, é necessário, na verdade, escrever o limite em termos não do potencial, do grande potencial termodinâmico, mas sim em termos de uma densidade dele. Porém, aqui a gente não pode fazer igual nos outros ensembles, que é dividir por N aqui escrevendo o grande potencial termodinâmico por partícula. Por que a gente não pode fazer isso? Porque uma das transformações de legenda que faz com que a gente chegue nesse grande potencial termodinâmico é exatamente a transformação que troca o N pelo Mi. Percebam, o Φ não é escrito em função de N para ser uma equação fundamental. Então esse cara daqui não depende do número de partículas, ele depende do potencial. Até para deixar mais explícito, o grande potencial termodinâmico é uma função da temperatura, do volume e do potencial químico. Então não faz sentido eu dividir ele por N e esperar que o nosso Φ dividido por N seja uma equação fundamental, porque não vai ser uma equação fundamental. Seria se ele dependesse do N e aí tudo certo. Então como é que a gente faz para poder escrever uma densidade desse cara para que a gente possa fazer o nosso limite termodinâmico de maneira mais consistente? Aqui, na prática, o que a gente faz é a gente não escreve o grande potencial termodinâmico, porque a densidade dele não é ele por partícula, e sim ele por volume. Ou seja, o que a gente vai chamar do Φ, o meu Φ minúsculo e o meu Φ maiúsculo, que no caso essa distinção aqui que eu faço é o maiúsculo tem o pezinho e o chapéu, e o minúsculo ele é só uma bolinha com traço. Ok? Esse cara daqui vai ser por definição o grande potencial termodinâmico dividido pelo volume. Por que esse cara daqui faz sentido a gente pensar na densidade do grande potencial termodinâmico dessa forma daqui, pelo volume? Pelo seguinte, como é que ele é obtido a partir da transformação de Alejandro? Ele não é U menos TS, menos μn, exatamente o que apareceu aqui, exatamente o que aparece aqui, a definição dele quando a gente vai fazer a transformação de Alejandro. Agora, se vocês forem se lembrar, lá nas aulas de revisão termodinâmica, eu cheguei a mostrar para vocês, a partir daquela relação de Euler, das funções homogêneas de grau n, eu cheguei a mostrar para vocês que a energia podia ser escrita dessa forma, TS menos PV, menos PV, mais μn, certo? Eu demonstrei isso para vocês. A energia pode ser escrita dessa forma. Se ela pode ser escrita dessa forma, o grande potencial termodinâmico é o quê? Olha só, vamos substituir a energia aqui, vai ficar TS menos PV mais μn. Agora, menos TS, que está aqui, menos μn, que está aqui. olha só que interessante, menos μn vai cortar com μn, menos TS vai cortar com TS, de forma que o grande potencial termodinâmico, ele no ponto de vista funcional pode ser escrito como sendo menos pressão vezes o volume. E vamos lá, quando a gente escreve a densidade de uma função, de um potencial termodinâmico, a gente está querendo pegar um parâmetro intensivo, certo? Densidades não variam quando você aumenta o seu sistema, ok? Pega aquela ideia de uma grandeza ser extensiva e intensiva. se eu tenho um sisteminha qualquer e ele tem uma energia U, energia é uma grandeza extensiva. Então, se eu duplico o sistema, colocando dois sistemas idênticos um do lado e o outro e transformando-os em um único sistema, esse cara vai passar a ter uma energia 2U. Só que a densidade de energia vai continuar a ser a mesma, porque a energia dobra, só que o volume e o número de partículas tudo dobra, então as densidades mantêm a mesma. Aqui, percebam, a pressão é uma grandeza intensiva. Por definição, a pressão é intensiva, eu já discuti isso com vocês nas aulas de termodinâmica, revisão termodinâmica. Então, quando a gente faz o Φ dividido pelo volume, o grande potencial termodinâmico por volume, esse cara daqui é o quê? Menos a pressão, que é um parâmetro intensivo. Tudo isso para falar que o nosso limite termodinâmico aqui no ensemble grande canônico vai ser o quê? Vai ser a partir do Φ, que é exatamente o nosso grande potencial termodinâmico por volume. aqui a gente vai ter o nosso menos 1 sobre β ln da função, da grande função de partição e aqui a gente vai dividir por volume também. Por quê? Porque, lembrando, esse cara daqui ele é o quê? Ele é o Φ dividido por V. E o limite termodinâmico ele é obtido de qual forma? A gente tende os parâmetros extensivos para infinito, energia, volume e número de partículas. Agora, o grande potencial termodinâmico ele não é uma função de T, V e μ. O único parâmetro extensivo na qual ele é função é o volume. Então, como é que vai ser feito o nosso limite termodinâmico aqui? Vai ser o limite de V indo para infinito. Então, vai ser assim que a gente vai fazer o nosso limite termodinâmico. E aí, no caso, esse cara daqui, esse cara do lado esquerdo, ele é uma densidade, então ele é um parâmetro intensivo, ele vai ser, ele vai depender só do quê? Só da temperatura e do potencial químico. Então, esse daqui vai ser vai ser a forma como a gente faz o limite termodinâmico do grande potencial, do ensemble grande canônico, a partir do grande potencial termodinâmico. Então, percebam, a nossa construção aqui foi idêntica à do ensemble canônico e do ensemble das pressões. A única coisa que mudou aqui é que a nossa densidade não vai ser o potencial termodinâmico de fato, a equação fundamental dividida pelo número de partículas e sim dividida pelo volume. Mas isso aqui é só um detalhe. Enfim, está aqui a nossa conexão com a termodinâmica. A partir desse resultado, vou encerrando aqui o vídeo e volto com vocês no próximo que vai ser o que eu vou comentar. Mesma ideia, valores médios e flutuações aqui no caso do número de partículas para a gente ver exatamente a termodinâmica aparecendo a partir das flutuações relativas indo para zero. de partículas. E aí Obrigado.